Fala, galera ligada aqui no canal Mati Tere, aula nova começando da playlist do nono ano. Antes de mais nada, se inscreve no canal, dá aquele like e compartilha geral, geral com todos os seus colegas. Galera, só lembrando, a gente usa esse livro aqui, A Conquista da Matemática. O assunto da aula de hoje, Equação do Segundo Grau, essa é a aula número 5. Na aula 4, já ensinei a você resolver equações incompletas do tipo B igual a zero, do tipo C igual a zero e também ensinei a resolver equações completas. Hoje, nós vamos ver equações do segundo grau mais complexas. Então, você precisa lembrar de conteúdos lá do oitavo ano, que vai estar aqui, um card aqui em cima ou aqui, sobre MMC de polinômios, fatoração, produtos notáveis. Então, você tem que assistir essas aulas primeiro, galera, para poder conseguir acompanhar as aulas de hoje. Vamos deixar o papo de lado e vamos para a aula? Então, está aqui, pessoal, a primeira equação que nós vamos resolver. Então, eu vou precisar tirar o MMC. Então, aqui, como o MMC entre X e 1 é X, o que eu vou fazer, então? Eu vou escrever aqui, MMC é X. Eu vou pegar o MMC e vou dividir aqui, aqui fica X, aqui também fica X, por quê? X dividido por 1 dá X, X dividido por 1 dá X e X dividido por X dá 1. Agora, eu multiplico, vai dar X ao quadrado mais 10X igual a menos 9. Vou trazer esse menos 9 para cá, fica X ao quadrado mais 10X mais 9 igual a 0. Agora, galera, vamos lá. Quem é A, quem é B e quem é C? Esse cara aqui, o A vale 1, o B vale 10 e o C vale 9. Vamos, agora, usar a fórmula resolutiva, que é menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC. Isso tudo sobre 2A. Substituindo aqui os valores, sempre quando eu for substituir o valor, eu vou colocar o parênteses. Vai ficar menos 10, mais ou menos raiz de O, 10 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, e o C que vale 9. Isso tudo sobre 2 vezes 1, que é o A. Então, observa que eu peguei todos esses valores aqui e substituí aqui na fórmula resolutiva. Vamos continuar aqui do lado, ok? Nesse espaço aqui. Como é que fica aqui agora? Menos 10, mais ou menos? Galera, aqui a gente já pode fazer a conta direto, né? Aqui vai dar 100, né? Então, aqui fica 100 e aqui vai ficar 36. Então, fica 100 menos 36, esse resultado dá 64. Isso tudo sobre 2. Então, pessoal, eu vou ter duas respostas aqui. Fica menos 10, ó. Raiz quadrada de 64 é 8, sobre 2. É mais ou menos? Agora, eu faço a conta mais e a conta menos. Menos 10, mais 8, deu menos 2. Cuidado com a regra entre sinais. Sobre 2. E esse resultado dá menos 1, porque 2 dividido por 2. E menos 10 com menos 8, deu menos 18, porque sinais iguais eu somo. Dividido por 2, esse resultado deu menos 9. O MMC, nesse caso, era bem simples. O próximo agora, talvez, dê mais um pouquinho de dor de cabeça. Então, vamos para o exemplo número 2. Então, pessoal, não é exemplo 2, é exemplo B. Não faz diferença. Olha só no quadro lá o que a gente tem. 6x mais 5 igual 3x mais 5 sobre x menos 1. Aqui, eu posso considerar que tem 1 embaixo para tirar o MMC. Como eu tenho que tirar o MMC entre x menos 1 e 1, não tem mistério. O MMC vai ser x menos 1, que está aqui do lado. Então, eu divido x menos 1 por esse cara, vai dar x menos 1. E quando eu dividir aqui, vai dar 1. Agora, eu multiplico. O grande detalhe aqui, pessoal, é a gente realizar a distributiva. Então, eu vou começar multiplicando pelo x. x vezes 6x deu 6x². x vezes 5 deu 5x. Agora, é vez do menos 1. Menos 1 vezes 6x deu menos 6x. E menos 1 vezes 5 deu menos 5. E do lado direito da equação, 1 vezes 3x mais 5, 1 é elemento neutro. Então, 1 vezes isso vai dar isso mesmo, que é 3x mais 5. Vou passar todo mundo para o lado de cá. Vai ficar 6x². Esse cara com esse dá menos 1x, tá, pessoal? Já reduzi aqui. Menos 5. O 3x vem para cá sempre trocando o sinal, tá? Menos 3x. E aqui, o 5 fica menos 5 igual a zero. Então, eu tenho 6x². Termos semelhantes. Sinais iguais, eu somo menos 4x. E aqui deu menos 10 igual a zero. Observa que aqui eu posso simplificar por 2. Ou seja, eu posso reduzir os coeficientes. Vai ficar 3x² menos 2x menos 5. Ou seja, eu dividir tudo por 2, tá? E agora, galera, eu tenho aqui a igual a 3, b igual a menos 2, e o c vale menos 5. Lembrando, a, b, c. Jogo na fórmula resolutiva. Qual era a fórmula resolutiva mesmo, né? x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, fica, ó, x igual a menos b. Fica menos menos 2. Mais ou menos raiz de, o b vale menos 2. Eu sempre coloco entre parênteses, tá, galera? Menos 4 vezes o a, que vale 3. E o c, que vale menos 5. Isso tudo sobre 2a. Ou seja, 2 vezes o a, que é 3. Vamos continuar aqui do lado agora, pessoal. Então, daqui pra cá, pessoal, vai ficar como x mais 2. Observa que dentro do radical, ó, aqui vai dar 5 vezes 3, 15, 60. com mais 4. Por que vai ficar mais, pessoal? Menos com menos dá mais, tá? Então, ficou raiz de 64 dentro do radical. Isso tudo dividido por 6. Então, aqui, pessoal, fica, ó, x igual a 2. Mais ou menos raiz quadrada de 64 dá 8 sobre 6. E aí, eu tenho duas respostas. A primeira resposta, 2 mais 8, 10, sobre 6. e 2 menos 8 deu menos 6 sobre 6. Embaixo deu menos 1. Aqui, eu simplifico. Fica 5 terços. Então, é isso, galera. Vamos agora pra próxima questão, última da aula de hoje. Se liga que vai ter muito mais aulas de matemática pro ano a ano, hein, galera? Se inscreve no canal e ajuda a compartilhar, hein? Voltamos para o último exemplo. Tá aqui no quadro, ó. 3x sobre x mais 2 menos 3 sobre x ao quadrado menos 4 igual a 2. Ou seja, eu já coloquei 1 aqui. Galera, vem pra esse cantinho aqui, ó. Peguei todos os denominadores, com exceção do 1, e coloquei aqui do lado. O x mais 2 não dá pra fatorar. Ele é x mais 2 mesmo. E x ao quadrado menos 4, pessoal, é um produto da soma pela diferença. x mais 2 que multiplica x menos 2. Como é que eu achei esses caras aqui? Eu tiro a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. A raiz desse é x e a raiz desse é 2. Então, fica sempre um produto, né, da soma das raízes vezes a diferença das raízes. Tá? Então, x mais 2, x menos 2. E no MMC vão entrar todos os fatores. Então, x mais 2 tem aqui. Entrou. E o x menos 2. Então, esse cara é o MMC. Pessoal, se você tá enferrujado e não lembra como que faz isso, pra você poder pegar com mais calma, tem um card aqui em cima falando sobre fatoração e também outro card aqui falando sobre MMC. E é muito importante que você saiba fazer isso. Senão, aquilo que eu falei ali pra você vai ser grego. E aí você não vai conseguir entender e resolver equações mais complexas do segundo grau. Ok? Então, vem comigo. Já tiramos o MMC. Então, se o MMC, na verdade, é esse cara deu o MMC, né? Se eu dividir por esse, vai dar x menos 2. Então, tá aqui, ó. Repara só, pessoal. Tá aqui o MMC. Vim pra cá dividindo. Corta o x mais 2 com x mais 2. Sobra quem? x menos 2. Quando eu for dividir esse por esse, o resultado dá 1. E quando eu for dividir aqui, vai dar x ao quadrado menos 4. Agora a gente multiplica, pessoal. Multiplicando aqui, ó. Fica 3x ao quadrado. Faço a distributiva, tudo bem? E 3x vezes 2 deu menos 6x. Menos 3. Isso igual a 2x ao quadrado menos 8. Passo tudo pro lado de cá. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 6x menos 3 menos 2x ao quadrado mais 8 igual a 0. Lembrando que trocou o sinal porque trocou de lado. Então, ficou x ao quadrado porque esses dois caras são semelhantes, né? 3 menos 2 deu 1x ao quadrado menos 6x mais 8 menos 3. Isso deu mais 5 igual a 0. Então, tá aqui, ó. 8 menos 3 deu 5. E agora, eu vou fazer, né, a fórmula de Bhaskara, né? Ou, melhor dizendo, a fórmula resolutiva. Cara, Bhaskara, não sai da cabeça, né? Então, usando a fórmula resolutiva, como é que fica agora? Menos B menos com esse menos ficou 6 mais ou menos raiz quadrada de menos 6 ao quadrado menos 4 que multiplica o A que vale 1 que multiplica o C que vale 5 isso tudo sobre 2 vezes 1. Continuando aqui do lado, pessoal. Então, ficou 6 e aqui dentro do radical deu 36 e aqui deu 20. 36 menos 20 deu 16. Isso tudo sobre 2. Só apaguei aqui para ajeitar, tá? Sobre 2. Então, ficou 6 mais ou menos 4 porque raiz quadrada de 16 é 4 sobre 2. Então, tá aqui, ó. 6 mais 4 10 dividido por 2 deu 5 e 6 menos 4 2 dividido por 2 deu 1. Tá aí as duas respostas dessa equação 5 e 1. Um detalhe que a gente não pode esquecer, pessoal, que no enunciado do problema a gente tem que se preocupar como tem no denominador letras o resultado não pode dar 0 embaixo. Então, se eu substituir 1 aqui vai dar 3. Enfim, se aqui tivesse dado um resultado igual a 2 não poderia ser solução da equação porque 2 menos 2 é 4. Isso vale, pessoal? Eu tô aqui mas eu tô bastante testando o jogo do Real Madrid aqui do Juventus. Foi mal, tá? Mas tá aqui ligado aqui do meu lado. A gente dá um jeitinho de conseguir conciliar o trabalho com o lazer. Eu sou apaixonado por futebol. Então, qual o detalhe? Sempre que a gente tiver expressões, equações melhor dizendo onde o denominador tem variáveis tem letra você tem que verificar a restrição. E eu não falei isso na primeira e nem na segunda eu só falei nessa terceira. Então, só pra gente finalizar a aula que restrição seria essa? Então, voltando aqui ao exemplo 2 que foi o exemplo B que nós fizemos. Observa só o denominador x menos 1 o x nunca pode ser 1 porque se for 1 menos 1 o resultado vai dar 0 e não tem nada que dê pra dividir por 0. Então, na verdade as raízes que eu for encontrar resolvendo essa equação eu tenho que verificar essa restrição em todos os casos semelhantes a esse. Galera, se já gostou dessa aula compartilha geral ajuda ajuda essa playlist a bombar mais do que ela já tá bombando compartilha com seus colegas tem meu zap aqui, pessoal meu zap é esse aqui dá um zoom aí 98818 9129 tenho ajudado a galera espalhada pelo Brasil tudo de todos os de todos os estados possíveis tem chegado aqui mensagens de carinho de elogio e com dúvidas mas não manda dúvida pra mim à noite um dia antes da prova eu não vou conseguir te ajudar seja esperto seja malandro estuda com uma semana de antecedência respeita seu professor respeita o papai e a mamãe e a gente vai se vendo aqui até o final do ano tá bom? um forte abraço a você tá? papai do céu protege a sua vida tá? tá? tá?